Música Nós acabamos de receber um pedido de resgate aqui na Avenida Alves Seabra É um da menina tropelada A avenida aqui é muito movimentada Normalmente foi tropelada por um desses caras que passaram A gente acabou de receber o pedido E estamos indo para a clínica, pessoal Música Música